Olá colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Antes de tudo, como sempre, eu vou pedir a vocês, se inscrevam no canal e na medida do possível, se gostar, deixe o seu gostei, ou se não gostar, não gostei. Que o Coverdair é uma das minhas 20 bandas favoritas, isso vocês já sabem, vocês que acompanham o canal, sabem muito bem disso, porque no canal eu já mostrei essas edições de colecionador dos principais álbuns do Coverdair, tá? Aqui tem o primeiro álbum, que é o Air Conditioning, de 1970, edição japonesa, bem legal, que eu já mostrei num vídeo especial sobre ele, tá? Depois desse álbum, nós temos esse álbum aqui, que é o famoso Second Album, o Second Album, também numa edição japonesa, uma edição especial, que reproduz o LP original, essa aqui reproduz totalmente o LP original. Também já mostrei isso no canal, tá aqui o Second Album, e desses dois aqui, em breve eu terei novas versões pra mostrar pra vocês, tá? Versões mais novas e com discos extras, ou seja, com mais músicas desse daqui, e esse daqui com mais músicas e com vídeo também. Bem, que é mais ou menos o que acontece nesse daqui, é o Fantasmagoria, o terceiro álbum de 1972, em 1972 saiu o Fantasmagoria. Essa edição aqui é a edição da Repertor, que é uma edição bem legal, e aqui eu já tenho, do Fantasmagoria, eu já tenho aqui a edição dupla, que vem com CD e vem com DVD. O CD vem com algumas músicas extras, eu já mostrei isso aqui tudo, né? Inclusive algumas versões cantadas em outras línguas, que a Sônia Cristina Linwood gravou, como é o caso de Marie Antoinette, que ela gravou em francês, e Melinda, que ela gravou em italiano. Aqui então tem a versão original em inglês, e tem as versões nas línguas específicas das músicas, tá? E o quarto álbum do Cover The Air, que também é um álbum excepcional, são quatro álbuns assim, excepcionais, e aqui eu tô falando do Air Cut, do Cover The Air Cut, que é de 1973, tá? Muito bem, aqui é a edição japonesa, mini-LPCD, tudo isso aqui que eu mostrei até agora, já tem vídeo no canal, tá? E aqui a edição também da Repertor, que é uma edição bem legal, Digipack e tal, é uma edição bem legal para colecionador, isso é bem legal. Agora, vocês podem ouvir tudo isso aqui em streaming, tá, gente? No YouTube Music, por exemplo, tem tudo isso aqui. Inclusive, eu já gravei alguns vídeos, alguns shorts, mostrando o álbum que eu vou falar agora, que é o álbum que entrou para a coleção, a edição do álbum que entrou para a coleção agora, que é esse daqui, o Cover The Air Live, Cover The Air Live de 1974, 1974, tá aqui, tá vendo? 1974, foi gravado em dezembro de 74, numa universidade e num instituto politécnico lá na Inglaterra, né? Que era a base do Cover The Air, né? Uma edição bem legal, é uma edição também japonesa, mini-LPCD, que reproduz exatamente o LP original que saiu em 74, inclusive nos detalhes, ele era realmente só envelope, ele não tinha nada além disso, a capa com algumas fotos, foi como saiu na época. Aqui, então, vem, logicamente, um conteúdo em japonês, né? Porque é uma mini-edição, é uma edição mini-LPCD japonesa, então, logicamente, tem um encartezinho aqui para o público ao qual ele se destina na origem, né? E aqui o CD, também é um CD bacana, porque é um CD picture, como saiu no selo do LP original, no LP original havia um selo que reproduzia essa foto do show, né? Foi um show muito legal e é um álbum muito importante para a banda, de uma forma geral, por quê? Porque ele reproduz a melhor fase da banda, que foi até 1973, tá? Esses quatro álbuns que eu já mostrei aqui para vocês. Esses realmente são os melhores. E aqui ela tem um, lamentavelmente, como o LP na época não cabia muitas músicas, ele saiu com sete músicas. E o CD, na tradição do mini-LPCD japonês, Papers Leave, ele vem com as músicas exatamente que saíram no LP, logicamente, elas foram remasterizadas, então estão com uma qualidade de som muito superior, mas muito superior ao original, tá? Então, basicamente, essa edição é uma edição especial, bem legal de colecionador. Só estou procurando aqui, mas se eu não me engano, ela foi remasterizada, deixa eu ver se aqui tem no óbvio, ela foi remasterizada, não tem a data, ela foi remasterizada em 1990, pelo que eu achei aqui, nesse encartezinho aqui, fala em 1990. Não, não é... Ah, remaster... tá aqui. Foi remasterizada em 2002. Em 2002, foi remasterizada essa edição. Quer dizer, a qualidade de som dela já tem o apuro da tecnologia mais moderna de digitalização, então a qualidade dessa edição aqui é muito superior ao LP original que saiu lá em 1974. Tá bom, gente? Isso é só para mostrar essa edição japonesa aqui, que é bem legal, essas edições japonesas são espetaculares. Não deixe de deixar o seu gostei ou não gostei e de se inscrever no canal. Isso, né, incentiva a gente a continuar trazendo essas edições muito legais para você. E dê uma olhada, se você não conhece, principalmente o pessoal mais novo, até os 40 anos, não conhece essas bandas de rock, hoje em dia é tudo muito fácil. Você tem como ouvir isso aqui e eu tenho certeza que se você der uma oportunidade, você vai adorar o Cover There. Tá bom, gente? Até a próxima.